O que é isso? O que é isso? Vamos lá! vamos ver essa montanha aí e aí e aí Amor? Quem é isso? Bom dia Arthur Corre galera, corre cara Não, eu não tenho certeza Você ainda está trabalhando? Se alguém ainda está trabalhando A whole goddamn place full of people bickering Fighting and lying Me faz realmente triste Eu sei Eu preciso de alguém para ir comigo Do o que? Deixar os demas Driscoll Eu hear a última de eles é holed-up em Hanging Dog Ranch Eu não tenho isso em mim Eu não tenho mais Eu saw a comb swing Eu... Eu não me importe Eu era uma mulher casada Você sabe o que eles fizeram para mim E para o meu marido? Você é a única dessas mentiras que eu confio Eu tenho que fazer isso É claro Eu vou te dizer Eu vou fazer isso Mas tem algo que você pode me ajudar Abigail Jack John Mantenha certeza que eles conseguem Eu quero dizer, toda a coisa está quase terminada Mas... Quando o tempo vem Como você quer dizer? Quando o tempo vem Help O que você quer dizer? Eu quero dizer Help eles escapar Quando eu... Você e eu e eu... Nós somos mais espíritos do que as pessoas Mas eles... 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 Eu sei Claro que eu vou Obrigado, Arthur Você quer ir comigo agora Ou você conhece me em Hanging Dog Ranch Quando você pode Obrigado, Arthur Ok Come on Come on I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here É, eu acho que há um monte de eles lá embaixo. Eu me lembro. Mas um deles é um velho com o cabelo. Ele? Ele é meu. Ok. É um grande rancho, subindo. Muitas pessoas lá. Mas é muito grande. Eu vou deixar isso, e depois... Nós vamos pegar isso de lá. Pegar isso de lá? Ok. Então, não tem um plano real, então? Oh, eu tenho um plano. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não sabe isso, mas você está terminando. Que loucura! Ele tem uma coisa naquele rebelde. Se os vinhos são apenas como ele... Isso é isso. Ele tem um pourquoi não. Tchau! E aí, Drisco! It's over now! You killed my husband! You burned our farm! You stole my life! Just shoot her! I don't care what she is, shoot her! Okay! You take the burn, I'll take the farmhouse! Hey, remember! If he's fat, and he's got a beard, he's mine! I'll try! You want us? You got us! Who's it? Come on! The lady outside don't want none of you coming out of here! Look out! He's in here! You're tight! Marvelous damage! Game on! Game on! Game on! Game on! Game on! Onde está claro! Logo! 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 Xa-dee! É gordito. Você está bem? Sim. Ele foi um bom homem, meu Jakey. Nós sempre ficamos amados por um outro. Eu tenho certeza. Eu me esqueço todos os dias, todos os momentos. Eles me tornaram um monstro, Arthur. Mas minhas lembranças de ele, eles ainda são puros. Eu não tenho até mesmo isso. Eu sei. Além do meu Jakey, você é o melhor homem que eu conheço. Eu sei a empresa que você mantém. A competição não é tão forte. Nós, ah... Nós devemos sair de ela. Eu acho que eu preciso estar por um pouco. Eu entendo. Você, ah... Eu quero que você se limpe. Obrigado, Arthur. Eu quero que você se limpe. 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 Amém. 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 Claro que você fez, não é? Nós todos sabemos que você é semelhante. Outra round, mais pequena, senhor. Por favor. O que? Eu não sei. Por favor, esse criador é inaltecível. Ele precisa silenciar. Eu vou fazer o meu melhor. As longas ela testemunha que eu estou fazendo isso sob o duress. Oh, vocês filhos são tão loucos. Não pense muito sobre isso. Só... Nada. Agora eu estou em um pé. Me, também. Você continua, senhor. E essa vez você matou o espírito. Ele emergiu, formado de fãs. Hélène? Silêncio, senhor, senhor. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Você está bem, senhor. Minha bota e... Excelente. Agora, enquanto eu desculpe. Enquanto eu desculpe. Enquanto eu desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Para todo mundo. Eu acho que eu e a senhora tem o suficiente. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe, senhor. Esse homem, eu vou correr, também. Se eu puder. Aqui. Para suas habilidades e talentos. Obrigado. Agora, eu vou ir para a casa. Não me desculpe. Ela tem uma cidadã. E eu não me desculpe. E eu não me desculpe. Você pode finalmente terminar ela. Hélène, está isso que você está me desculpe? Você, vem. Não. Não, não. Eu e a Lizard Man. Não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Você, vem, vem. Eu não me desculpe. Você é muito bem. Eu não me desculpe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É um tempo tendo de movimento em uma distância. Muita agora, Arthur! Todos estão em posição! Meu espotador vai nos deixar saber quando eles estão chegando. Eles estão chegando agora. Ah, maldito! O patroa é muito maior do que nós pensamos que ele fosse. Não se preocupe. Isso é uma coisa boa. Ok, esse é o sinal. Aqui eles vêm. Fiquei baixo e quieto. Você tem certeza que você não quer que eu pegue esse pão, Arthur? Não, eu tenho. Oh, remove o peso do mundo do seu pão por um minuto. Como eu disse, nós vamos dar um pouco de descanso. Aqui eles estão. Parece que mais do que pensamos. É tudo bem. Nós estamos aqui apenas para falar. E administrar um pouco de descanso de descanso. Você é o seu filho, pelo menos. Espera para o meu pecado, men. Todos, apenas sejam calmos. Nós temos a mão de baixo aqui. Ok. Eles passaram o primeiro pecado. Se nós lhe derrubar agora, nós... Nós temos a mão de baixo aqui. Nós temos a mão de baixo aqui. Nós temos a mão de baixo aqui. Isso não é uma boa ideia! Coloca suas armas! Você está fazendo um erro, garoto! Não, você está fazendo um erro. Coloca suas mãos, soldado. Coloca um pouco de humilhação e deixe esses caras só. Quem você? Um cidadão preocupado. É isso aí? O que agora? Não, 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 não. Não quase ainda. Soldado, você e seu amigo vão se torcer e fugir? Sai! Desculpe-me! Estou cansado com isso. Os amigos vão se torcer primeiro, soldado! Meu pai não será feliz com isso! Eles vão se torcer primeiro, son! Tem outro patrão em trás! Parece que nós temos que ir embora, garoto! Coloca eles! Olha os dedos! Ei, você pode ser punido. Tem outro patrão em trás! Tem outro patrão em trás! Não, não tem um prazer em fazer o que você está fazendo! É isso aí! Ah! 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 Certo! Vocês fãs! Vocês fãs fãs! Isso é o armário! E um regimento de chefes de pasto e colegas! Cuidado sua boca! Todos vocês! Pegue o que você pode! E então vamos sair! Vamos sair agora! Nós temos que ir agora! Search esses meninos rapidamente! E então vamos ir! Isso é incrível! Por que não estamos saindo daqui? Eles podem ter informações sobre eles que vai ajudar nossos amigos com a causa deles! Nós precisamos de qualquer coisa que meu pai pode usar para fortalecer nosso caso! Eu não sei o que ele vai fortalecer seu caso depois disso! Find alguma coisa? Sim! Algum cara de New Jersey! Esses meninos não é o problema! Eles são só crianças! Continua olhando! Estamos bem, hein? Tomem! O que? Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Você acha que você vai ajudar esses eles? Vocês estão que acabar com a verdadeira? Você está acabando de vir! Ainda! O que fazer aqui? É muito mais verão! É muito! Hold your ground, surrender, and they'll hang you off. Try to flank them, Arthur. They'll shoot you some space. Yes, we need to take out that cannon. Up the hill, the cannon. Take out the spotter, Arthur. What? At least they're barrenos. We will kill you yet. We got to get out of here. Where's Peta? Graham, they're sending riders from the fort we need to leave. But where's Peta? Was he killed? He's alive. Well, that went just about according to plan. I'm trying. I'm trying, Arthur, with everything I have, and I will keep trying, and you'll keep doubting me, and we'll keep failing. It ain't like that, Dutch. Look at me. Look at me! I'm just... I'm worried about folk. I know. I... We should go. Where's Eagle Flash? Run, son! Run! Come on! This area is going to be crawling with soldiers in a few minutes. We got to leave. Now! What about Eagle Flash? We got to go, Arthur. Come on! Come on, Cavalier. Come on. We need to ride hard. Stay with me. Left here! Into the trees! Okay, let's dismount here. We won't get the horses down this path. Alright, let's carry on by foot. Try and sell them a little oil. You think? It's all I got. Get out of here! Yaaah! Let's see if we can lose them down here. Get out of here! Get out of here! Arthur! Who's there, folks? Fuck! I'll see you! We can't! mano oh Oh, 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 oh. Não Mano, você está doido Você está doido Aguanta a bala já Isso é isso Bem, Horser Põe suas mãos Eu disse, põe suas mãos Ok, ok Eu tenho um plano Isso é um bom Olá Ofici Vê as mãos Vê as mãos e vêm aqui Vê as mãos Vê as mãos Vê as mãos Vê as mãos e vêm aqui Vê as mãos Vê as mãos Vê as mãos Não podemos fazer isso Vê o cara Vê as mãos Vê as mãos Vê as mãos Vê as mãos Esses homens que eles mataram, eles eram bons homens. Você está lutando com a natureza, Capitão. Get over aqui! Preguei meu amigo aqui. A minha vida toda, eu tento lutar contra a mudança. É desculpa. Eu vejo isso agora. É desculpa. Você não pode lutar a natureza, Capitão. Você não pode lutar a mudança. Você não pode lutar a gravidade. 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 Eu sei. Você não pode lutar a gravidade. Você não pode lutar a gravidade. Nós vamos lutar a gravidade, irmão. Eu posso sentir isso. A gravidade. 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 Aprocci, da mãe.